Nos anos 50, milhares de portugueses embarcaram rumo à terra das oportunidades. Por lá fizeram vida e enraizaram destino. Longe de uma metrópole esmagada pela ditadura salazarista, saborearam a euforia do crescimento económico e de outra liberdade. A independência ditou o fim do seu mundo. Nos anos 70, desembarcaram em Portugal, amarrados a um pesado rótulo de retornados. Para trás ficava a terra prometida e o sonho de uma vida. Angola, a terra prometida. Qual foi a ideia, o que é que pensaste quando decidiste escrever algo sobre o tempo colonial em Angola e sobre os portugueses, obviamente? Antes de mais, eu acho que quis matar uma curiosidade. Eu sempre tinha ouvido falar, porque em Portugal é assunto comum, é assunto corrente. Como é que era viver em Angola? Eu fui ouvindo histórias, ouvindo histórias ao longo dos anos, até mesmo em trabalho, noutras reportagens, fui tomando contacto com essa época. E tinha curiosidade em saber mais, em perceber porque é que ainda hoje tanta gente que veio de lá continua a olhar para o passado, a viver de certa forma agarrada ao passado e a dizer que foram os melhores anos. Eu acho que foi esta expressão que me agarrou. E o que é que o leitor encontra no Angola a terra prometida? Basicamente, o que aqui está são histórias de pessoas. Pessoas que estavam em Angola nos anos 50, 60 e 70. Eu escolhi estas três décadas, porque acho que foram os anos mais brutais do colonialismo português. Fala-se muito em termos políticos, fala-se muito da guerra. Mas a vida cotidiana, o dia-a-dia, a rotina, não é? Como é que as pessoas se relacionavam? Como é que se namorava? O que é que se bebia? O que é que se fumava? Onde é que se ia ao cinema? E acho que a nossa geração, a minha, a tua e a de tanta outra gente, tem a obrigação de olhar sem tabus e também sem nostalgia. Nós não vivemos daquele tempo. Fala-se muito do colonialismo. Poucas pessoas sabem como tudo começou. O seu livro retrata momentos de embarque aqui em Alcântara, num navio, rumo a Angola. Eu andei durante dois anos, ouvi histórias de pessoas. E achei que era importante começar o livro com a história de alguém que embarca para Angola quando tem apenas cinco anos. e toda a viagem de navio e toda a chegada a um mundo novo. Porque para quem saía daqui... E não vamos fingir, não é? Portugal na altura, Lisboa e Portugal... Portugal era um país muito triste. Mas era exatamente dessa forma que os portugueses saíam daqui naquela altura? De navio? De navio e de avião depois. Mas a grande massa foi de navio. E é curioso que eram viagens marcantes, não é? As pessoas sentiam que estavam a mudar de mundo e a mudar de vida. Quanto tempo demorava essa viagem? Dependia, mas nunca menos de 15 dias, 17 dias. Eram viagens longas. O que eu nunca percebi era se os portugueses, quando saíram daqui, rumo a Angola, já iam com o objetivo de colonizar Angola. Como é que tudo isto aconteceu? Nesta fase, nos anos 50, ou nos anos 60, ou nos anos 70, as pessoas, quando vão daqui, Angola já era uma colónia. E as pessoas não pensavam muito nisso. As pessoas iam para melhorar de vida. Iam para... Porque aqui a vida era difícil. A PIDE, a polícia política, era muito repressiva. Enquanto que em Angola as pessoas tinham muito melhores condições de vida em termos económicos e iam à procura disso, iam à procura de melhores dias. Iam à procura da tal terra prometida. A história está a repetir-se, não, de uma forma diferente, não é? Porque há muitos portugueses a voltarem a viver em Angola, a trabalhar em Angola, não é? Mas felizmente, e como seria, e aliás seria impossível ser de outra forma, hoje em dia a Angola é um país, é um país independente, é um país com o seu próprio caminho e há muitos portugueses a quererem fazer parte desse caminho. Isso é engraçado. E muita gente que viveu em Angola durante o colonialismo, está neste momento a regressar à Angola. Um livro basicamente cheio de arquivos. Que tipo de documentos encontrasse aqui no livro? Acho que neste livro encontras quase todo o género de documentos, porque eu fiz pesquisa quer nos arquivos da PIDE, DGS, na Torre do Tombo, quer pesquisei imenso em jornais e revistas da época. E o que eu quis foi, além de ouvir muitas pessoas, eu entrevistei cerca de 80 pessoas, muitas, a maioria em Portugal e muitas em Angola. É engraçado ver como é que era o quotidiano daquela gente, não é? As modas, as mulheres iam buscar as modas à burda, que era uma revista que cá também vendia muito. Eu acho que esse trabalho de conjugar, no fundo conciliar os depoimentos, as memórias das pessoas com o que vem nas páginas da época, nas páginas da imprensa da época, é muito engraçado. Queres fazer referência a alguma história aqui, a algum relato de alguém de vida, de algum cidadão português? Em Portugal, enquanto eu fiz as entrevistas, quase toda a gente que tinha estudado no então Liceu Salvador Correia, em Luanda, me falava de um contínuo, me falava sempre daquele senhor e toda a gente com umas saudades daquele senhor e eu, quando cheguei em Luanda, decidi ir à procura dele. E ele fazia uma coisa muito engraçada que era, estava no bar do Liceu e sempre que algum miúdo não tinha dinheiro para comer, ele arranjava maneira de, entre as gorjetas de uns, o pouco dinheiro dele, dar aos miúdos, que tinham mais dificuldades. Então ficou assim, ficou como uma pessoa que não há ninguém que não se lembre dele e que não fale dele. Para o caso de algum angolano interessar-se pela obra, de que forma é que pode adquiri-lo? Através da internet, com certeza, não será difícil, penso. Eu gostava que este livro estivesse em Angola, porque foi o que eu disse há pouco. Acho que a nossa geração não tem que ter nem tabu, nem nostalgia. E acho que é importante olhar para trás, olhar para o passado e compreendê-lo. Como é que surge esta tua ligação com os países africanos, este teu interesse por Angola, pelos africanos? Eu cresci a ouvir histórias de África e não sei porquê sentia ali, havia ali uma magia qualquer, uma alquimia qualquer que me puxava para conhecer esse continente. Lembro-me que a primeira vez que fui à África, fui à costa do Marfim. E fui numa altura de golpe de Estado, mas eu fiquei completamente fascinada. Acho que Angola, como muitos outros países africanos, é um país muito forte, para o bem e para o mal, tudo é muito forte, as coisas sentem-se, vive-se à flor da pele. Como é que, na tua opinião, avalias as relações atuais dos dois povos? Eu acho que são dois povos que têm muito para viver em conjunto. Acho que devemos beneficiar desta proximidade que temos, a começar pela língua, não é? Partilhamos a mesma língua. Há um passado, neste momento estamos a construir um presente e espero que se construa um futuro bastante risonho para os dois povos. Há quanto tempo és jornalista, Sofia? Olha, eu sou jornalista há 10 anos. E qual é o balanço que fazes desta arte? 11 anos, já fiz 11 anos. É uma arte do jornalismo, concordas? Eu acho que o jornalismo é quase que um modo de vida, porque quando se gosta de contar histórias, não se consegue parar, porque há sempre mais uma boa história para contar. E eu acho que o jornalismo é isso. E o jornalismo dá-nos a possibilidade de conhecer várias realidades e de dar a conhecer várias realidades. São essas as principais vantagens do jornalista? Eu penso que sim. Na minha opinião, sim. E como é que acabas este momento? Uau! Eu gostava, espero que estas páginas sejam quase como comprar um milhete de avião e viajar no tempo. Eu gostava que quem lesse acabasse com esse sentimento. Eu fui lá, eu estive lá, eu provei. Já vi a lua beijar no mar Ei, lua! Eu gostava, eu gostava, eu gostava.